manhã de domingo 9 de maio ano 2021 dia das mães fazendo a pedalada especial de serrinha para o posto trevo em homenagem as mães na magrela aro 26 desgasta mais mas estamos aqui BR-116 e o detalhe que eu quero mostrar para todos é o acostamento de Santa Bárbara até o posto trevo ali estão as mãos onde os carros trafegam e aqui está o acostamento dois metros e pouco que dá beleza para fazer aquela pedalada legal até de serrinha até Santa Bárbara não temos essa condição temos dificuldade mas aqui está a joia de Santa Bárbara até o posto trevo breve com a duplicação vai ficar legal então